4 do 3MB 15 e 9 hein galera Galera, compartilhar com vocês o livramento que eu recebi Hoje eu tô aí com o propósito pra Deus aí Nossa, parece que dá pressentinho Aí, esse bicho soltou E o pior que eu fico mais contrariado É que eu avisei, entendeu? Essa roda tá estranha, avisei pro K10 Não, é porque tá normal, que eu não sei o que tem Aí eu tô indo no entovisor Graças a Deus, a 262 tá ali, ó Vai pra Uberlândia, tem as comunidades no geral Eu passei a rotatória e ela saiu E eu já cortei o centro, já, essa é a minha terceira viagem Já cortei o centro duas vezes de contagem Carregui em Betinho A honra e glória do Senhor foi sair só aqui Então, louvado é o nome do Senhor Jesus Obrigado, meu Deus Olha aí, meu Deus Deus livre e guarda Ó, gente, pegou nem no muro Porque se ele entra pra dentro desse muro aí, era um adeus Esse chalezinho abandonado aí, ó Graças a Deus, tá aí mais uma bola da existência Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus